Quando o pessoal fala que a Klabin é uma empresa previdenciária, a gente tem que entender alguns pontos e por que algumas pessoas chamam ela de previdenciária. Ela tem um diferencial muito grande com as outras do mesmo setor. Muita gente questiona, Luan, e acha Klabin ruim, é o pessoal que é os haters da Klabin, que é... Pô, mas não paga dividendos. Você acha que o Barsi erra ao não investir em fundos imobiliários, Léo? Pô, eu gravei um videozão... Pô, isso daí é bom, meu. Eu gravei um videozão sobre isso aí, Luan. Olha só, por que será que o Barsi não investe em fundos imobiliários? Eu não posso ser... Eu tenho até que tomar cuidado e falar com o Barsi, pô. É um cara que eu gosto pra caramba do Barsi. Meu sonho é dar um abraço no Barsi. Inclusive, se o pessoal aí da GF estiver vendo, eu sei que o Barsi está meio debilitado agora por causa da saúde, né? Mas, pô, meu sonho é dar um abração no Barsi e respeito totalmente a tese de investimento dele, porque contra fatos não há argumentos. O cara é milionário, eu tenho um dinheirinho investido, né? Então, contra fatos não há argumentos. Mas por que que eu ainda continuo investindo em fundos imobiliários? Porque se eu fosse seguir o que ele faz, não investiria em fundos imobiliários. Inclusive, existe o Método 2.1, que é a minha metodologia de investimentos em fundos imobiliários. Então, não é uma coisa assim que eu estudei pouco, não. Eu estudei pra caramba fundos imobiliários. E, lógico, tem alguns analistas aí de fundos imobiliários que também defendem a ideia. E fundos imobiliários... E aí, vamos lá. Quando foi, será que o Barsi falou que ele investiu em fundos imobiliários e não teve uma boa experiência? É, não teve uma boa experiência. Os fundos imobiliários no Brasil é bem jovem, né? São bem jovens. Eles entraram ali, os primeiros fundos, 2010, mas quando começou a ficar público mesmo, 2014, né? E o pessoal começou a investir mesmo em fundos imobiliários. Bom, então é jovem pra caramba. Você pega os rates, que são os primos dos fundos imobiliários, não funcionam igual, tá? Mas são os primos dos fundos imobiliários, porque já tem mais de 60 anos. Então, a gente já tem um histórico, a gente consegue olhar pro retrovisor e ver estatísticas que são absurdas, né? Que são incontestáveis, assim como a carteira do Barsi. Então, quando... Depois vocês digitam aí no Google, Too Strong to Ignore, que é muito forte pra ignorar. É uma pesquisa feita da comparação dos rates, que é o principal índice lá, dos fundos imobiliários lá, né? Dos rates. É o NF... NTS rate, na rate. E com o SP500. Que, sem sombra de dúvidas, o SP500, que é o índice das melhores... Agora tá 502 as empresas da Bolsa Americana. Pô, que tem um desempenho, assim, absurdo, que o próprio Warren Buffett tá com dificuldade pra bater o SP500. Você pega lá o índice do NARATE e, no histórico, no longo prazo, venceu quatro vezes o SP500. Aí eu olho pra isso e eu falo assim, pô, o Barsi ficou bilionário investindo só em ação. Mas tem esse gráfico aqui que me mostra que os fundos imobiliários também desempenharam bem. As ações poderiam me tornar bilionários, sim, mas os fundos imobiliários parece que também... Aí, não, Léo, mas isso aí nos Estados Unidos, que tem um bolho imobiliário, já teve lá a bolha do Subprime, 2008 e tal, a crise toda. Aí a gente traz isso pro Brasil. Com um histórico muito menor, hein, gente? Com um histórico muito menor. A gente pega ali de 2014 a 2024, pô, 10 anos, o mercado totalmente imaturo ainda. Tá crescendo pra caramba, bem rápido, mas muito imaturo ainda. E tem algumas pesquisas já evidenciando isso. Você pega aí o IFIX, que é o índice que eu não permito que você invista no XFIX, que é o ETF de fundos imobiliários. Pelo amor de Deus. Tem um monte de vídeo de... Você faz vídeo de fundo imobiliário, eu faço vídeo de fundo imobiliário, tem um monte de vídeo fazendo vídeo de fundo imobiliário, não invista no ETF. No ETF tem 71 fundos imobiliários. É lógico que a gente consegue, principalmente no Brasil, no mercado totalmente ineficiente, onde você vê nota de 10 jogada no chão, você consegue investir em fundos imobiliários fazendo estoque pique. E aí a gente pega o IFIX e compara com o IDIV, que é a média das empresas que mais pagam dividendos, e com o IBOV. E você vê que o IFIX ganhou dos dois índices, Luanão. Acabou arrebentando. Não, arrebentou não. Mas ganhou com 1, 2% de spread. Então, eu olho assim e falo, pô, então se a média dos fundos imobiliários, que é muito menos eficiente do que a média das ações, está ganhando, pô, merece um pouquinho de atenção. E foi aí que comecei a estudar mesmo se valia a pena. Porque, pô, eu gosto do dinheiro mesmo. Não vou ser hipócrita, não. Eu vou investir no que me dá dinheiro. Se fundo imobiliário não me dá dinheiro, eu não vou investir em fundo imobiliário. E o fundo imobiliário, ele consegue repassar a inflação. Se você investe em fundos imobiliários de tijolos, tem valorizações anuais. O PVP fica reajustando. Por exemplo, o GTWR, que é um fundo de lagem, que pouca gente conhece, que valorizou 6,82% no ano, só da valorização patrimonial do imóvel. O VISC valorizou 12,89%, alguma coisinha assim, 12, uns quebradinhos. Um fundo gigantesco de shoppings também. Então, tem a valorização, tem a renda, o fluxo mensal, e ainda tem a correção pelo IPCA. Então, o que eu costumo dizer? Você tem que ajustar com o objetivo dos ativos na sua carteira. Então, eu tenho fundos imobiliários na minha carteira, do Kraken, o Kraken, ele é o R lá de rates. Por que eu tenho fundos imobiliários na carteira? Porque eu gosto do que ele prover. Então, ele tem, me dá fluxo de caixa mensal, ele me dá previsibilidade de pagamento, eu consigo vencer a inflação, pelo menos no rendimento que ele faz ajustado à inflação, consigo vencer a inflação, se eu investir em bons fundos imobiliários descontados, eu consigo uma valorização também. Tem muito aluno que investe só em um fundo imobiliário, que tem uma rentabilidade maior do que muita gente que investe em ação. Então, o Barsi conseguiu? Conseguiu. Talvez conseguiria de novo, se ele voltasse no tempo que fizeste de novo. Você também pode conseguir só investir em ações, só que não é algo certeiro, entendeu? Então, você não acha que você deveria concentrar tanto assim seu patrimônio, porque você não é tão gênio quanto o Barsi. E outra coisa, né, Léo? O que é muito legal dos fundos imobiliários, para quem está começando os investimentos, é a previsibilidade. Então, o cara lá investe num fundo de R$10, igual você disse aqui no início do podcast, que você recebeu R$0,07 de dividendos, já te despertou. Você falou, se eu receber R$0,07 de dividendos, se eu tiver R$10,70, se eu tiver R$1.007, você já começa a fazer a bola de neve na sua cabeça, né? Exatamente. Então, isso daí é muito poderoso. Não necessariamente o valor, valor, mas na mentalidade. Olha só, olha que loucura isso aqui que eu vou te falar agora, cara. Ô, Léo, e você também estuda várias empresas aqui, né? Eu vou falar de algumas que eu sei que você gosta. Klabin, no último mês, não para de cair aí, já caiu 3% da Klabin. E eu sei que você é um Klabinzeiro raiz, hein? O pessoal gosta muito, né, lá no canal. No meu canal, o pessoal adora também Klabin. Pois é, né? E vale a pena ainda ou não? Ela vai cair mais ainda. Ó, Klabin é um negócio extraordinário, de a gente falar sobre o Klabin, porque existe um amor, né, em Klabin. Não é, exatamente. Não é sobre um análise. Não é o preço, né? Não é só sobre um DRE ali, não é só sobre um resultado trimestral. O pessoal ama Klabin mesmo. Eu não sei de onde vem esse amor. Talvez por conta do Barsi. Sim, pô. Pô, divulga muito, né? E o Barsi é um cara genial. Então, poxa, Klabin, vamos lá. Inclusive, eu uso muita Klabin, porque ela paga menos dividendos do que a maior parte das empresas previdenciárias, né? Então, ela paga ali em torno de 5, 5,3, 6%. E aí o... Quando tá melhor 7, né? Quando tá bom, assim, a celulose... Quando a ação abaixa. Quando a celulose sobe, ou então quando a ação cai muito, seu yield of course fica de 7, né? E aí o pessoal gosta muito dela. Alguns, inclusive, chamam ela de possível empresa previdenciária, né? Eu gosto de chamar uma empresa previdenciária quando ela tem um sistema pra poder manter e repassar a inflação pro sistema econômico. Então, são coisas de sistemas utilitários mesmo. É, energia. Pô, pode entrar crise e sair crise. Você tem que lavar a sua mão, você tem que tomar um banho, você tem que usar a descarga. Pô, saneamento é utilidade pública. Outra coisa que é utilidade pública, sistema financeiro. A gente não consegue mais... Não consegue fazer nada, pô. Isso aqui foi a Ingrid que vendeu um bolo, guardou a nota de 10, porque eu pedi ela pra guardar, senão nós não ia ter uma nota. Hoje é raro, né? Ninguém anda com nota. Ninguém anda mais com nota, não. Só cartão digital. Então, o sistema financeiro é extremamente importante. Se o sistema financeiro acabar, pô, ia ruir a economia. Outra coisa, o sistema financeiro, saneamento, tudo só funciona porque tem energia. Então, quando o pessoal fala que a Clabin é uma empresa previdenciária, a gente tem que entender alguns pontos e por que a gente chama ela de... Algumas pessoas chamam ela de previdenciária. Ela tem um diferencial muito grande com as outras do mesmo setor, que é a sua verticalidade. Pô, isso é genial, cara. Isso é genial. Isso é genial. E é isso que eu quero fazer com a geração de dividendos. Eu quero fazer exatamente isso, pô. Eu não quero ter que contratar, por exemplo, uma empresa pra poder divulgar os meus vídeos. Eu quero eu ter a empresa pra divulgar meus vídeos. Então, quando você verticaliza a sua empresa, pô, você tem uma segurança muito grande. O que a Clabin fez? A Clabin, inclusive no livro do Barça, ele fala isso, né? Que a Clabin era um lugarzinho assim, uma salinha que imprimia. Você chegava lá, entregava, eu quero imprimir esse papel aqui, ela imprimia esse papel e tal, entregava as foinhas, e aí foi crescendo. Aí ela começou a vender celulose. Então, o que que ela fazia? Ela comprava tora de madeira, transformava celulose, vendia celulose. Então, era uma empresa de comodidade. Depois, o que que ela começou a fazer? Pô, celulose baixa muito, sobe, baixa, fica meio estável e tal. Vou ter que transformar essa celulose em uma outra coisa. Porque quando a celulose cair, eu vender essa outra coisa. O que que a celulose faz? Aí ela não quer comprar outra coisa, ela quer pegar do que ela tem, do estoque dela. Ela transformou a celulose em papel, né? Então, tem papel cartão, papel ondulado. E aí ela começou a verticalizar. Aí depois, o que que ela começou a fazer? Embalagem. Não só vender só o papelão, mas fazer a própria embalagem, né? Hoje tem até um site da Clabin engraçado pra caramba. É genial isso, cara. Eu fico assim, meu Deus do céu, é realmente genial. Você digita aí Clabin para você, alguma coisa assim. E aí você consegue personalizar o seu saco de embalagem da força daquele saco de cimento. Sabe aquele saco que é mais duro? Então, você consegue personalizar pra sua embalagem, pela Clabin. Imagina que loucura. E aí agora, ela tá na última fase de verticalização. Porque ela ainda compra a maior parte das toras. Então, ela tá comprando fazendas e fazendas... Ela comprou recentemente, né? Comprou. Comprou 6 bilhões pra... Tá fazendo um capex gigantesco pra poder, no longo prazo. Porque eucalipto demora a crescer, né? Então, você não vai comprar o negócio e plantar e vai crescer amanhã, né? Então, demora um pouquinho. Vai comprar alguns plantos, mas pra reflorestar demora. E aí, ela tá verticalizando a última parte, que é justamente... Agora, ela tem a tora. Então, ela tem a tora. Se a celulose baixa, ela vende a tora. Se a tora baixa, ela vende o celulose. Se a celulose baixa, ela vende o papel. Se o papel baixa, ela vende a embalagem. Então, isso aí traz uma força pra empresa que deixa ela muito mais resistente. E muita gente questiona, Luan, e acha Clabin ruim, o pessoal que é os haters da Clabin, que é... Pô, mas não paga dividendo. E é uma empresa centenária, 120 anos. Pô, já chegou na hora de distribuir mais dividendo. Tá aí fazendo capex de 6 bi. Vai investir mais ano que vem. Pô, por que que não para e começa a pagar dividendos, né? Porque que não é uma empresa já madura e já tá bom. E aí o pessoal fica reclamando disso, né? E aí eu falo, pô, ajuste as suas expectativas. Porque a Clabin, ela não é uma empresa que vai deixar de investir, provavelmente. Exatamente. Então, ajuste as suas expectativas. O que que eu costumo dizer? Que a Clabin é uma empresa de crescimento. É igual a Taesa. Crescimento. Ela cresce, então ela pega... A Taesa é ainda mais surpreendente que ela tem um pé ótimo muito alto, mesmo assim consegue crescer pra caramba, né? Mas a Clabin, por exemplo, ela vai pegar grande parte do patrimônio dela, vai investir pra poder... Isso a gente chama de CapEx. E aí ela vai continuar crescendo e vai distribuir um pedacinho mesmo. Mas olha que sensacional, né? Ela cresce e paga dividendos ainda, né? Então imagina, ela ao invés de pagar dividendos pra você, ela fala assim, calma aí, eu vou te pagar um pouco de um dividendo menor, mas eu vou investir pra crescer a empresa. É uma empresa que não para de crescer. Muita gente falando, mas é uma empresa que... E também, Léo, se você colocar todo o dinheiro do mundo, você não consegue construir uma Clabin. Exatamente. Vários analistas já vieram e falaram, meu, não tem como construir uma Clabin. Já pensou você comprar uma empresa que não tem dinheiro do mundo que faça ela? Porque a localização que ela tá é ideal, o que ela já comprou, o maquinário, o tempo... É assim, gente, a gente fala que colocar todo o dinheiro do mundo não compra, por quê? Porque não compensa a rentabilidade. Exato. Então o cara vai ter lá bilhões e bilhões e bilhões e ele vai falar, não, eu não vou fazer isso daí que vai dar um puta trabalho, eu vou ter que ficar muito tempo sem receber nada pra depois eu ter uma rentabilidade que não compensa. Mas pra Clabin já compensa, porque ela comprou... Já tá madura, já passou dessa fase. E o legal também, Léo, se você for parar pra analisar, ela tem muito terreno. Só os terrenos da Clabin, se for atualizado ali, pelo que vários analistas já falaram, já dá o valor do preço da ação. Boa, só o terreno. Só o terreno. Sem falar do fluxo de caras, sem falar dos marinários. O AKRB11, eu acho que era 20, assim, tipo assim, 20 reais paga só os terrenos. Loucura isso aí. Muito louco, né? Mas é que eles fazem o quê? Eles não ajustam pra também não ter aquele aumentar o patrimônio muito, tudo, né? Questão fiscal. Isso. Mas é muito legal. Otimização fiscal, né? Então, pô, tem uma briguinha, né, entre empresas de oportunidade e empresas de dividendos. Qual que é melhor, né? Eu fiz até um vídeo no canal sobre, ah, uma empresa que não distribui nada, reinveste tudo, como que eu vou aposentar com isso? E uma empresa que não reinveste nada e distribui tudo. Legal. E a gente tem algumas empresas que ficam nesse intermédio. Sim. Que é uma empresa que investe um pouco e distribui um pouco. Então, pô, aqui é muito arriscado, aqui dilui muito o risco, mas não tem potencial de crescimento, né? Então, é uma empresa mais estagnada, dependendo do modelo de negócio. Se a Clabin distribuísse tudo, ela não ia conseguir mais crescer, né? Então, o melhor de tudo é você conseguir diversificar. Pô, a gente vai ficar repetindo isso aqui o tempo todo, né? Diversificar, diversificar. Então, tem empresas na minha carteira que são, que tem um payout muito alto. Tem empresa na minha carteira que tem um payout menor. E tem empresas na minha carteira que são de oportunidade, que ainda não estão pagando tão bem assim. Então, é uma carteira criada justamente para poder estar exposto em tudo, lógico, com o risco que eu estou disposto a correr. Eu não gosto de correr muito risco, não, Lanzão. Eu gosto de diluir meu risco. Então, eu gosto de dividendo. Então, eu prefiro... E eu prefiro que deixa feliz, né? Grande parte do meu patrimônio está investindo em empresas previdenciárias. Então, eu sempre defendo isso. Por que eu gosto do Dividendo Invest? É o Value Invest e aquele investimento em valor. Um exemplo, WEG, valorizou pra caramba. E agora, um Dividendo Invest aí, Banco do Brasil, Taês e tal, essas empresas pagam muito dividendos. Por quê? Porque eu gosto do Dividendo Invest. Quando uma empresa te paga um Dividendo, isso sai do caixa dela. Então, tem a data X lá, aquele fenômeno que sai da cotação. Muita gente fala assim, não compensa você de receber dividendos, é melhor deixar lá, porque sai da cotação mesmo, não faz diferença nenhuma. Faz diferença assim, sabe por quê? Olha só. Primeira coisa, quando sai do caixa da empresa e cai no seu bolso, o que você acabou de fazer? Você acabou de diluir seu risco. A sua exposição continua a mesma, só que você dilui seu risco. Por quê? Se a empresa falia agora, a Klabin, por exemplo, vamos supor que ela custa R$4,00, me pagou R$1,00 de... Só para ficar didático, tá gente? Me pagou R$1,00 de dividendo, caiu para R$3,00. Então, eu tenho R$3,00 investido, R$1,00 no bolso. Uma outra empresa, por exemplo, vale R$4,00. E aí, ela não pagou dividendos, continua valendo R$4,00. O que é melhor, para mim, na minha opinião? Ter R$3,00 investido e um no bolso. Por quê? Se isso aqui falir, perdi tudo. Se isso aqui falir, eu tenho R$1,00 pelo menos, que eu consegui. Aí, lógico, eu não sou um cara bobo, eu reinvisto meus dividendos. Então, eu aumento a minha posição, sempre aumentando a minha posição. Então, eu consigo aumentar a minha posição e no longo prazo, isso aumenta meus dividendos, porque eu vou ter maior posição acionária, e diluindo sempre o meu risco. Então, por exemplo, uma empresa que reinveste todo o seu patrimônio nela, você tem a opção de pegar o lucro que ela deu e investir em uma empresa que está em oportunidade no mês? Não consegue. Agora, uma empresa que consegue distribuir o dividendo para você e naquele mês, a Taesa está custando R$10,00. A Taesa 11, está custando R$10,00. Você tem a oportunidade de investir, pô, você pegou aquele dividendo e investiu na Taesa. Então, você dilui seu risco e aproveita o fluxo de caixa para poder investir em oportunidade. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. é uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code está aqui na tela, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também. do vídeo também.